Padrões galera, olha só, olha o padrão ritmo Pá, 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 pá Olha o compasso, os dois compassos seguintes Pá, 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 pá Opa, olha o compasso seguinte Pá, 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 pá Modificou só um finalzinho E a gente não vê tantas e tantas vezes aqui A gente conversando sobre padrões Os padrões nos conectam Padrão deixa a coisa organizada Conecta com o ouvinte Quem está ouvindo não precisa nem ser músico Quando a música é bem construída, bem organizada O ouvinte não é músico, mas está curtindo Porque ele entende Ele vê uma clareza nessas ideias Diferente daquele outro tipo de música Que tem um monte de informação que o leigo De repente até um músico que não tenha tanto estudo Aprofundado ali Fique perdido Então galera, padrões, tá? Olha só os padrões, né? Em dois compassos ali E ele foi repetindo o padrão E depois desenvolvendo, né? Mudando só a última notinha E ele permaneceu aqui Com essa figura rítmica Que é tão característica Na música brasileira A síncope, né? Pá, 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 dá, pá, dá, pá, pá E várias outras, né? Então, padrões, tá? Lançou o padrão aqui, depois o que ele fez? A harmonia andou, ele adaptou o mesmo padrão com as notinhas dos próximos acordes. A mesma coisa. A gente vai ver muito o uso de padrões, não apenas nesse, mas em várias composições do Pixinguinha. Em várias composições da música brasileira, dos standards de jazz, das músicas clássicas, da música em geral. Opa! Você acabou de assistir um trechinho de uma das nossas lives, que acontece sempre às 19h no nosso canal do YouTube. E muitos amigos estão tirando dúvidas que carregavam ali, ó, durante anos com eles. Então, não fique de fora, hein? Participe também, deixe a sua sugestão de conteúdo, deixe a sua dúvida aqui nos comentários. Clique no inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho e seja muito bem-vindo à família Viva a Música. Então, já te espero na próxima live, às 19h. Forte abraço e... Viva a Música! Viva a Música! Vamos lá, vamos lá.